A queda de juros é fundamental para a retomada da economia, assim como a redução no número de inadimplentes no país. E esta semana o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, divulgaram números preocupantes. Sobre este assunto a gente conversa agora com a Alessandra Ojeeda, nossa comentarista de economia. Alessandra, muito bom dia para você. Que números são esses? O que eles apontam? Bom dia, Rafaela. Exatamente. Como foi comentado, os juros, a queda é fundamental para a retomada da economia, para realmente o crédito ficar mais barato, mas esse número grande de inadimplentes preocupa. Essa semana, como a Rafaela mesmo comentou, foi divulgado o número de 58 milhões e 300 mil pessoas no país que estariam negativados inadimplentes, ou seja, com dificuldade em fazer compras, em parcelar essas compras, em acessar o crédito e isso, claro, tem um impacto na economia, justamente na retomada do consumo. Esse número, para vocês terem uma ideia, representa 39% dos adultos no país, ou seja, 4 em cada 10 pessoas praticamente estão endividadas, estão inadimplentes. Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Dessas dívidas, quase metade, 48,3% para ser mais exata, é a fonte dessas dívidas, são os bancos, né? E 20% da fonte dessas dívidas são os comércios, seguido depois com 13% das empresas de comunicação, né? Ou seja, as operadoras de telefonia. Então, é importante tanto as empresas, né? O comércio catarinense já faz isso, mas realmente seria importante fazer mais. E os bancos também renegociarem essas dívidas, tentarem resgatar esses consumidores, trazerem eles novamente para o mercado, né? Para eles terem capacidade não só de compra, mas também de pegar linhas de financiamento, inclusive para sonhos como casa própria e carro próprio, né? É importante realmente haver essa negociação. Então, você, se você tem alguma dívida, procure, seja o banco, né? Que tem praticamente metade das dívidas do país, está com os bancos. Procure o banco ou procure o comércio aonde você está devendo e tente negociar. Veja uma forma de realmente interromper a questão dos juros, que especialmente do cartão de crédito é um absurdo, né? A gente sabe que uma dica é nunca pagar o mínimo do cartão de crédito, porque essa dívida se torna uma bola de neve. Então, se você está numa dívida dessa, procurar estancar essa dívida, tentar pagar, parcelar e realmente sair dessa condição, até para voltar a ter o poder aí de consumo. Esse é um fator que precisa ser combatido no país para realmente a gente conseguir ter uma retomada da economia. Esse seria o principal destaque de hoje, gente. Um ótimo final de semana para todos vocês. Aproveitem o final de semana que promete ser de sol. Um abraço, até outro dia.